O que é a Primavera Árabe? A Primavera Árabe pode ser entendida como um desejo das elites islâmicas de implementar governos fundamentalistas nos diversos países envolvidos. Cabe aqui uma lembrança. O que é a Primavera Árabe? O levante de diversos povos ali entre o norte da África e o Oriente Médio. Chamando muito mais atenção o caso da Líbia, o caso da Síria, o caso do Iêmen, do Egito principalmente. Então esses levantes nesses países são chamados de Primavera Árabe. Vale destacar que há causas mais ou menos gerais para essa Primavera, como por exemplo, o desemprego entre a população desses países, notadamente a população jovem. Outro ponto importante é a crise econômica que levou esses países a ter uma inflação em alta. Inflação essa principalmente no custo da comida, já que esses países são importadores de alimentos. Uma terceira causa para esse movimento, o fato de que esses países são ditaduras longevas, causando um desgaste na população. Dois elementos devem ser lembrados na Primavera Árabe. A ausência de um anti-americanismo explícito e o fato de que os movimentos fundamentalistas não estão liderando esses movimentos. Ainda que, para muitos analistas, o Egito seja um caso à parte, já que lá a Irmandade Muçulmana é muito forte. E muitos analistas acreditam que, ao longo do processo egípcio, a Irmandade Muçulmana tentará assumir o poder. Esse é um caso que vai levar à preocupação da comunidade internacional. Devemos lembrar que, ainda no mês de agosto de 2011, nós tivemos um atentado contra Israel e a afirmação de Israel que esse atentado partiu do Egito, na fronteira com Gaza. Então, a questão da Fraternidade Muçulmana ou Irmandade Muçulmana está sempre presente. Porém, não há liderança de nenhum grupo fundamentalista nos países que passaram pela Primavera Árabe. Com isso, a afirmação de que a Primavera Árabe pode ser atendida como um desejo das elites islâmicas de implementar governos fundamentalistas está errada. Então, o gabarito no modelo SESP-UNB, para essa afirmação, é errado. As causas da Primavera Árabe estão relacionadas com a falta de emprego para os jovens, que é um dado absurdo, que leva a rua árabe a ficar muito movimentada, as ditaduras longevas. Só para exemplificar, Mubarak estava há 30 anos no poder, Haddad a 42, a família Assad comanda a Síria por mais de 30, Abdu Salé, no Iêmen, há mais de 32 anos. As ditaduras longevas são causa da Primavera. E a inflação na região? Uma inflação causada pelos alimentos, pelos altos preços das commodities. Então, o desejo de implementar governos fundamentalistas não justifica a Primavera Árabe. Por isso, a afirmativa está errada. Espero que você tenha acertado. Boa sorte nos seus estudos. Um abraço.